Eu recomendei a vocês que lêssem 237 vezes os três últimos parágrafos do capítulo 2. Vamos ler mais uma vez então. Vamos começar? Vamos lá, os três últimos parágrafos. Eu já li tantas vezes que a página até saiu no meu livro. Aqui ele está se referindo ao problema da dissimulação da origem não mais valida. É isso? E aqui ele está concluindo o segundo capítulo. Você vai dizer, a taxa de lucro difere quantitativamente da taxa de mais-valia. Embora mais-valia e lucro sejam de fato idênticos e quantitativamente iguais. Entretanto o lucro é forma transformada na mais-valia. Desta dissimulando e apagando a origem e o segredo da existência. Quer dizer, neste nível de análise, neste nível de abstração, o lucro ainda é idêntico à mais-valia. Tanto, inclusive do ponto de vista de quantitativo. A diferença exclusivamente é que o lucro esconde a origem da mais-valia. A mais-valia aparece sob a forma de lucro e é mistério a análise para dissociá-la dessa forma. Na mais-valia se põe a rua a relação entre capital e trabalho. Na relação entre capital e lucro, isto é, entre capital e mais-valia, onde esta aparece como excedente sobre o preço de custo da mercaderia, convertido em dinheiro no processo de circulação e mensurado em sua relação com a totalidade do capital, apresenta-se o capital com relação consigo mesmo. Eu vou ler de novo sem um aposto. Na relação entre capital e lucro, isto é, entre capital e mais-valia, apresenta-se o capital como relação consigo mesmo. Uma relação em que, como som inicial de valores, se destine do valor novo com ele mesmo criado. Sabe-se que produz esse valor novo ao movimentar-se através dos processos de produção e de circulação. Mas fica dissimulada a maneira como isso ocorre, parecendo, olha a aparência aqui, parecendo que o valor excedente provém de propriedades ocultas, inerentes ao próprio capital, ocultas e mágicas. Parece que o capital é algo mágico, que é capaz por si mesmo de criar. Riqueza nova, adicional. André, como é que é o nome disso na TV Neoclássica, dessa propriedade mágica? E o capital? Produtividade marginal no capital. Os Neoclássicos dão até nome a essa propriedade mágica, sem dizer o que é. Mas com o nome se resolve o problema. Não precisa explicar como é a mágica. Próximo parágrafo. Quanto mais seguimos o processo de valorização do capital, mais dissimulada fica a relação capital, e menos se percebe o segmento de sua estrutura interna. vou traduzir. Quanto mais seguirmos neste livro aprofundando nossa análise, ou melhor, concretizando nossa análise, mais dissimulada vai ficar a relação capital. e menos vai se perceber o segredo da sua estrutura interna. Por que isso? Porque a partir de agora vai se aprofundar no processo de dissimulação, o estudo da dissimulação do capital. Então, novas determinações da dissimulação vão aparecer neste livro. E aí, conclui o capítulo dizendo, nesta parte do livro, que a gente viu até agora, a taxa de lucro difere quantitativamente da taxa de mais-valia. Lucro e mais-valia, entretanto, são considerados grandezas iguais, divergindo apenas quanto a forma. Na parte seguinte, na segunda parte do livro, veremos como prossegue a dissimulação, um alinhamento, passando o lucro a desviar-se da mais-valia, também quantitativamente. Passando, quer dizer, a gente vai ver na próxima sessão, que o lucro vai ser diferente da mais-valia, também quantitativamente. Em cada setor da economia. Ele diz isso aqui. O que ele diz? O lucro vai se desviar da magnitude da mais-valia, do ponto de vista quantitativo. Ele não diz, prestem atenção nisso. Ele não diz que é num setor da economia. Não diz nada. Ele diz, vai se desviar. Obviamente, o ponto de vista do agente econômico, qual é? O ponto de vista do ato individual isolado. No máximo, o que o agente pode ver é uma empresa, talvez um setor. E aí, sem dúvida, lucro e mais-valia vão ser diferentes, já que há o que nós já conhecemos como transferência de valor entre empresas. Só que nós conhecemos isso, mas os leitores do Capital não conhecem ainda. Não é isso? Nós nos atentamos. E aqui, na sessão seguinte, que vai ser a conversão do lucro e o lucro médio, Mantes vai explicar uma razão não circunstancial, uma razão estrutural para fazer com que necessariamente lucro e mais-valia sejam quantitativamente diferentes. Ainda pensando no lucro em termos de quantidade de trabalho, sem falar em lucro e dinheiro. Ainda nem vamos chegar lá por enquanto, né? Está claro? Ou não? Quem tem alguma dúvida até aqui, grite. Grite por socorro. Porque se não gritar agora, nos próximos cinco minutos se afoga. Tudo bem, né? Com a opinião. Essa questão, nós já estudamos anteriormente a questão do valor. E a gente, pelo menos aqui no texto sobre o valor e o preço de produção, fica claro que para Marx seria capital, mas trabalho assalariado. Pelo menos que eu entendi aqui. E os neoplásticos, eles colocariam ainda, eles mascarariam essa questão para a formulação do valor. Qual que seria, no caso, a relação do valor com lucro dentro do contexto que foi levantado? Do valor com lucro? Sim, porque o valor, o lucro, ele é para você ter... É diferente da mais-valida. Sim, exatamente. Isso a gente vai ver justamente no capítulo. Vamos lá, vamos lá. Você vai comentar sobre o texto? Vou falar sobre o tema, porque... sobre o que eu expliquei. Sobre o que eu expliquei. Bom, Marx vai, então, nessa sessão, ele vai estudar a conversão de lucro e o lucro médio. Para isso, nós vamos, para estudar essa conversão, vamos analisar o assunto dividindo a economia em três setores. Setor 1, 2, 3. Como se é uma simplificação excessiva, enorme, é como se existisse simplesmente três mercadorias no sistema. Três setores diferentes. Setor 1, produz meios de produção. Setor 2, produz meios de consumo dos trabalhadores. Setor 3, produz bens de consumo daqueles que recebem de lucro. aqui há várias outras simplificações, mas aí, na medida em que seja necessário, eu vou explicitar. São três, então, três setores. Você apaga para nós. Antes de prosseguir, para que serve tudo isso? O preço de produção é o que determina diretamente os preços do mercado na sociedade capitalista? Pessoal? Não. Para que serve o preço de produção? Não. Não. O preço de produção só tem sentido teórico. É a partir do preço de produção que eu posso definir o que é monopólio. Se uma determinada empresa pratica um preço superior àquele correspondente, não ao valor, mas ao preço de produção, essa empresa é monopólica. e a distância entre o preço e o correspondente ao preço de produção me daria o que a gente poderia chamar, Marcos não chama, mas a gente poderia chamar de poder de monopólio, ou intensidade de monopólio. quem usa a expressão poder de monopólio é o Galegra. A distância entre o preço de produção e o preço de mercado. Exatamente. Entre o preço de mercado maior e o preço de produção me dava na medida da intensidade do poder de monopólio da empresa ou do setor. Então, eu poderia dizer que o preço de produção embora não exista uma realidade, quer dizer, não se aplique, você não vai encontrar o preço de produção na realidade que uma realidade é monopólica. Ele é um ponto de referência teórica. além do mais, a análise do preço de produção me permite mostrar que como as composições orgânicas dos diferentes setores, aliás, é uma coisa que tem que mostrar no gráfico também, são diferentes entre si. Os preços de mercado no capitalismo não podem ser correspondentes aos valores. Aliás, a gente tinha esquecido de mostrar isso. Veja, por que ocorre essa diferença? Isso é uma coisa importantíssima. Por que no setor 1 o lucro é maior que a mais-valia? no setor 2 o lucro é menor que a mais-valia? No setor 3 o lucro é um pouquinho menor que a mais-valia? Por que? a explicação está no fato de que a composição orgânica dos capitais são diferentes. O que é composição orgânica? C sobre B. Qual que é a maior composição orgânica? No setor 1, no setor 2, no setor 3? mais-valia? No setor 1. Mais-valia? Mais-valia? No setor 1. No setor 1. O setor 1 tem composição orgânica mais-valia, o que significa o quê? Para o mesmo volume de capital, a quantidade de trabalhadores é muito pequena. E, portanto, a capacidade de produzir mais-valia no interior desse setor ou da empresa é muito pequeno. Em compensação, o setor 3 é o setor que tem a menor composição orgânica. Isso significa que é o setor que tem uma capacidade de produzir mais-valia maior do que vai necessitar para obter a taxa média de lucro. Então, o problema se apresenta pelo fato de que existe diferencial de composição orgânica entre os setores. Se a composição orgânica fosse igual a todos os setores, não haveria esse problema. Então, como na realidade os diferentes setores, as diferentes empresas, possuem composição orgânica, possuem composições orgânicas diferentes, eu vou ter permanentemente esse problema. Os preços de produção divergem dos valores. E, portanto, fica com isso caracterizado o fato que há pelo menos essa razão estrutural para que os preços de mercado não correspondam aos valores e para que exista transferência de valor de um setor para outros. Muito bem. Alguma dúvida? Até aqui? O que é o preço de produção? É. O preço de produção não existe na realidade. Os preços de mercado variam até com a... se a noite foi bem dormida ou não por parte do vendedor e por parte do comprador. Múltiplos fatores determinam os preços de mercado. Clima, morreu o... é o Obama não, o oceano. De repente morreu o Obama também, os preços mudam. É quase o mesmo também. Agora, o que interessa para a análise teórica não são os determinantes conjunturais dos preços. São os determinantes estruturais. E esse é um determinante estrutural, isto é, como as empresas possuem composições orgânicas diferentes, você tem uma siderúrgica, é diferente à siderúrgica de uma padaria em termos de composição orgânica. Fábrica de biscoitos e uma... como é a fabricação do meu amigo? Como é sempre... É... Estaleiros. Estaleiros, sempre esqueçam lá. Estaleiros, a composição orgânica é diferente. Aliás, o estaleiro é muito apagógrafo mesmo, mas também deve ter muita máquina, não sei. O fato é que é diferente. Isso determina que os preços não vão ser correspondentes aos valores. Isso determina que, se não existisse um horopólio e descartadas as variações conjunturais dos preços, os preços seriam correspondentes aos preços de produção. Para isso serve. Certo? Na verdade, vejam bem, o que Marx quer fazer, ao contrário de muitos economistas acreditarem, a grande maioria, Marx não está aqui querendo construir uma teoria dos preços. O que Marx está querendo mostrar aqui? Hum? Não. Não. Você escutou a leitura do capítulo, do último parágrafo do capítulo? Não tinha chegado ainda. O que ele diz lá? O que ele está interessado ainda? A determinação dos preços? Não. Ele está interessado em mostrar as dimensões da dissimulação. O que acontece aqui? eu digo, a mais-valia é produto do trabalho. Quanto mais trabalhadores, mais e mais-valia. É? Por que empresas de alta composição orgânica com poucos trabalhadores têm mais e mais-valia do que empresas com muitos trabalhadores e baixa composição orgânica? iria ser o contrário. Resposta. Qual é? Transferência. Preço de produção. Então, o lucro médio é um determinante adicional da dissimulação. Lucro médio. que determina o preço de produção. Então, Marx está querendo mostrar um determinante adicional da dissimulação, da origem da mais-valia. E isso ocorre porque os preços divergem dos valores e condições de abstrair as variações conjunturais que os preços não correspondem aos valores correspondem aos preços de produção. E, portanto, do ponto de vista teórico, Marx precisava explicar como se determinam os preços de produção. Aí alguém aqui fala, ah, mas a mim não interessa saber como é que se determina a época. Para você, não, mas para Marx interessado, para a teoria interessa. Sem isso, a teoria fica com a pena. Então, para que serve o preço de produção? Só para questões teóricas. Mas nos permite entender que há razões estruturais que impedem que o preço não corresponda aos valores. por isso, o preço não corresponde aos valores. Um determinante adicional da dissimulação. A dissimulação vai ficando cada vez mais intensa. o que Marx dizia no final do capítulo 2? Na parte seguinte deste livro, lucro e mais valia vão aparecer como diferentes. Aqui a gente demonstra que são diferentes em cada um dos setores. ele anunciou antes e agora ele demonstra. A taxa de lucro nesse exemplo da reprodução simples é a mesma coisa da taxa de mais valia? Não. Não. A taxa de mais valia é mais 100%. E a taxa de lucro deu 35,9%. A taxa de mais valia o denominador é V. Na taxa de lucro o denominador é C mais V. na taxa de lucro o que interessa não é a mais valia é a mais valia mais ou menos a mais valia transferida que é o lucro. Não é a mais valia produzida é a mais valia apropriada. Vejam uma coisa importante estou dando trabalho para você, né? Olha aqui o total quanto é a mais valia total? 280. E o lucro total? O que que aconteceu? O lucro é a mais valia distribuída de uma maneira diferente. Há transferências entre um e outro setor entre os setores 280 igual 280. A mesma coisa preço de produção total 1.060 valor total 1.060 por que isso? por que se o preço é maior se o preço de produção é maior que o valor o preço de produção tem que ser menor e compensar. porque se se houver esse ali mais agregativo por exemplo a coisa não ficaria porque mais valia relativa o mais valia não porque o capital você está falando de mais valia é esse? ou mais valia relativa? acho que mais valia é o antigo mesmo porque o capital constante ele tem esse peso ali quanto menor a diferença a proporção de mais valia é maior quando o capital constante é menor a proporção mas quando tem mais valia relativa você aumenta o capital constante aumenta a composição do banco do capital e aumenta mais valia veja eu estou supondo taxa de mais valia é igual para todos os setores de 100% porque a mais valia relativa era determinada pela produtividade do trabalho no setor que produz bens e consumos dos trabalhadores não é isso? e essa mais valia e essa taxa de mais valia ela ela é é determinada para todos os setores se eu baixo o valor do feijão aumenta a mais valia para todos os setores não é só para o setor de feijão é verdade que há algumas razões para que a taxa de mais valia não seja homogênea mas são razões menores por exemplo algumas razões quer dizer não são menores no sentido de que não existem são pouco significativas não para análise não é significativa razões para que a a taxa de mais valia seja diferente dos setores não é um problema da mais valia relativa não primeiro mais valia absoluta um setor pode ter uma jornada maior que o outro ou uma intensidade maior que o outro setor e aí a taxa de mais valia vai ser diferente não é mais valia absoluta depois um setor pode ter mais trabalho qualificado trabalho potenciado que outro isso pode dar diferença de taxa de mais valia entre setores bom o que eu me lembro nesse momento seriam dois fatores que determinariam diferença de taxa de mais valia entre os setores mas a mais valia relativa não e a mais valia extra também não porque na média a mais valia relativa e se eu somo tudo da zero mas digamos isso daí eu deixo de lado também poderia fazer perfeitamente o fato concreto é o seguinte é que os diferenciais de mais valia produzidos não garantiriam a uniformidade da taxa de lucro e eu teria que determinar preços de produção seria um pouco mais difícil que esse exemplozinho aqui mas poderia determinar posso colocar por exemplo 100% no setor 1 que mais valia 90% no setor 2 30% no setor 3 posso? posso mas não vai mudar nada e fica um pouco mais difícil para calcular na verdade é só mudar um exemplo então não interfere na análise professor para fazer esse exemplo o lucro total é igual a mais valia tem que ser igual a mais valia total porque o lucro total é a mais valia repartida de uma maneira diferente por transferência não é isso? eu não posso criar mais valia do nada eu não posso jogar fora mais valia quer dizer posso aqui eu estou supondo que não há desperdício porque se houver desperdício o lucro vai ser menor que a mais valia produzida então produzir tomate estragou o tomate não consegui vender eu jogo fora estou destruindo esse sedente estou destruindo mais valia mas aqui eu estou supondo que não existe desperdício também há outras posições então o lucro e mais valia precisam ser iguais no total mas aí no outro texto paradoxo não chegando lá não chegando lá não chegando lá tem não tem uma questão por enquanto nós estamos no nível de análise que Marx desenvolveu tem uma questão de exaça eu entendo que onde a composição foi de maior o lucro a mais alegria é maior no sentido quantitativo mas eu não entendo o sentido de onde vem o exaça de lucro médio é uma lei estrutural da economia não a ideia é a seguinte supondo um mundo competitivo em que as empresas podem mudar de setor a hora que quiser o que não é verdade mas supondo o que acontece se as taxas de lucro forem diferentes a empresa que está no setor de baixa rentabilidade não é verdade o que acontece eu sou uma empresa que estou no setor de baixa rentabilidade e tem um outro setor de maior rentabilidade o que eu faço eu me transfiro para lá o que acontece com a oferta do setor do qual eu saí a oferta diminui a oferta diminui o que acontece com o preço sobe certo melhora a rentabilidade eu vou para outro setor em que a rentabilidade é alta o que acontece se eu vou para lá a oferta cresce o preço diminui a rentabilidade baixa esses movimentos só vão parar teoricamente quando houver equilíbrio quando todos tiveram a mesma taxa de lucro porque se eu tiver com a mesma taxa de lucro de outros setores eu não tenho razão para mudar de setor então eu digo o equilíbrio é instável quais as taxas de lucro são de forma de condições de concorrência livre certo então eu posso dizer o seguinte que condições de livre de concorrência tenderia a existir uma taxa média de lucro na realidade se houvesse concorrência livre não há o que há é uma concorrência monopólica isso significa que na concorrência monopólica não vai haver uniformidade da taxa de lucro por isso que eu digo para que serve pensar a uniformidade justamente para dizer se há ou não monopólio e em que grau há de monopólio por isso que você tinha falado um ano que esse conceito vai fundamentar o monopólio e para entender a ideia de transferência para entender o que é o valor a ideia várias coisas são importantes aqui primeiro não há riqueza que não seja produto do trabalho não há mais valia lucro que não seja produto do trabalho a distribuição da mais valia não é proporcional aos trabalhadores que cada empresa tem por quê? porque é a transferência isso significa o quê? que um olhar de qualquer indivíduo na sociedade vai dizer que os preços não são determinados pelo valor segundo vai dizer que a mais valia não é fruto do trabalho por quê? porque há esse processo de simulação muito bem vamos complicar a análise vamos complicar a análise agora é que vem divertido o que é que eu tinha dito? a garota não é? não é? o setor 1 se apropriou de 543,6 o que é que ele faz com os 543,6 compra meios de produção 300 paga salários gasta 100 sobra 100 foi isso que eu disse? e aí dá a taxa média de lucro tudo bem então o setor 3 recebeu 543,6 e vai comprar meios meios de produção quando chega para comprar quer comprar 300 em valor só que vai vamos pegar o setor 2 244,6 reserva 80 para comprar meios de produção vai ao mercado e fala quero comprar 80 um valor de 80 e meios de produção o setor 1 vai dizer para o setor 2 espera um pouquinho eu não vendo pelo valor eu vendo pelo preço de produção e o preço de produção o setor 1 nós sabemos é maior que o valor então com os 80 que o setor 2 tem no bolso não consegue comprar os meios de produção que necessita querem distribuir de novo? quem quer? então prestem atenção com calma o setor 2 recebeu quanto? vendeu a sua produção recebeu o equivalente de dinheiro a 244,6 horas setor 2 diz o seguinte eu vou comprar meios de produção para repor o que eu gastei com valor de 80 vai ao mercado e fala eu quero comprar esses meios de produção o setor 1 vai dizer o que? espera um pouquinho só que o preço não corresponde a 80 corresponde a mais de 80 certo? e o preço de produção não é maior que o valor do setor 1 eu quero o valor de 80 mas eu vou ter que pagar mais por esses 80 porque o preço de produção do setor 1 é mais de 80 é maior que o valor e aí arremetou com 35,9 que ele vai gastar mais entenderam ou não? entendi quem não entendeu? grite socorro André Merci Viviane nesse caso a taxa média de núcleos foi para o espaço é, muito mais foi para o espaço quer dizer essa transformação aqui não serve é rara a única coisa que eu fiz foi transformar mais-valia em lucro mas eu não transformei simultaneamente os insumos eu preciso transformar simultaneamente os insumos eu mantive os insumos em valor 300 100 80 100 120 80 e não é isso na verdade 300 teria que ser mais impossível realmente esse negócio não tem que ficar jogando com 2 ou com 3 é está melhor não é 300 ele você deixa descansando e retorna é mais de 300 não é 80 é mais de 80 não é 120 é mais de 120 impactar a variável não é 100 é menos porque o setor 2 olha aqui o valor é 280 o preço de produção é 244 então essa forma de transformar está errada quer dizer na verdade não é errada é imprompo Marx na verdade quis dar intuitivamente a ideia de preço de produção ele não quis fazer a transformação matemática ele percebe esse problema e ele declara eu deveria fazer isso transformar também os insumos mas não me interessa se vocês quiserem fazer eu faço por que que me interessa para ele porque ele não mostrou o caminho ele já mostrou a transferência ele já mostrou que o preço não pode corresponder ao valor ele mostrou que o conceito de preço de produção é relevante teoricamente tudo o que ele queria está demonstrado se ele quiser fazer uma teoria concreta dos preços de produção ele teria que resolver esse problema mas não era isso que ele queria se eles quiserem façam eu quero mostrar que o lucro médio é um passo mais na mistificação na dissimulação ele declarou isso então tudo bem não faço muito bem o problema está no fato de que fazendo nós vamos chegar a uma dificuldade muito séria que é o que eu chamo de paradoxo da desigualdade dos iguais tem autores que dizem que haveria uma tendência a três diferentes taxas no sistema médias três diferentes uma para o monocólogo uma para a empresa pequena e uma para a empresa médica mas posso dizer existe uma tendência para dez para quinze depende da precisão que eu quiser a precisão maior é o seguinte não existe tendência não é? e também não interessa que exista para essa teoria aqui está meio ruim de ver não é? mas aqui eu vou ler para vocês eu vou ter que fazer a transformação simultaneamente para mais valia um lucro médio e ao mesmo tempo transformar os insultos para isso eu vou utilizar de um sistema de equações simultâneas se vocês não sabem o que é isso também me interessa mas é simples no ensino médio a gente vê pelo menos eu vi na época acho que vocês viram sistema de duas equações com duas incómodas lembram disso? é x mais y igual a não sei quanto 2x menos y igual a não sei quanto como é que resolveu? esse é um sistema de equações só que é um sistema de duas equações com duas incómodas aqui é um sistema de doze equações com duas incómodas pode ser oito com oito depende de como você fizer é um sistema mais complicado ainda mais que é uma complicação adicional que é eu disse que é fácil solucionar mas eu não sei solucionar-se automaticamente que é a existência nesse sistema de equações de uma equação de segundo grau o que complica o assunto mas então do lado esquerdo eu tenho um esquema o esquema em valores dá pra ver? mais ou menos veja aqui C1 mais V1 mais N1 igual W vocês devem ter aí no texto C2 V2 V2 e aqui o total e aqui tudo linha igual linha igual ou não? porque aqui eu tenho mais em valor aqui eu tenho lucro médio não aqui eu tenho valores aqui preços de produção e eu através desse sistema de equações simultâneos eu consigo ah sim cada um desses elementos aqui são dados eu tenho os valores posso construir através do exemplo 300 mais 100 né então aqui eu tenho todos esses aqui são dados são números e eu preciso calcular tudo isso aqui através do sistema de equações cada um desses elementos eu preciso calcular só que se calcula simultaneamente a única coisa que tem de igual entre este e este é que o valor total é igual ao preço de produção total e nessas condições eu vou mostrar que o lucro total já não é igual a mais valer total eu vou mostrar isso isso suponho que seja a verdade isso se o lucro total é diferente da mais valer total é um problema já não posso dizer que o lucro é fruto é fruto da exploração do trabalho que é diferente da mais valer para eu sustentar a teoria da exploração eu preciso que o lucro total seja igual a mais valer total porque se for diferente se for maior de onde surgiu se não foi do trabalho foi de algum outro lugar então o trabalho não explica o lucro se for menor onde é que se perdeu o fruto da exploração também não se sustenta a teoria da exploração esse problema de uma maneira um pouco diferente foi percebido no começo do século XX por um matemático rússio integrado que veio com a revolução russa de 17 foi anterior era matemático e de políticas que foi encaminhada também se soubesse não interessa o fato é que esse indivíduo o Morkiex que é matemático não é nem econômico é matemático não o russo descobre esse problema ele explicita a dificuldade de uma maneira um pouco diferente depois se vocês quiserem posso mostrar mas de fato a descoberta dele leva a conclusão nossa do ponto de vista de Marx em André de que feita a transformação completa lucro e mais-valia lucro e mais-valia totais no total da economia são diferentes isso levou e leva ainda a um terminário discussão muitos acusando Marx de erro de inconsistência ou simplesmente dizendo a teoria do valor de Marx não serve para nada porque não tem solução para esse problema alguns autores procuraram justificar Marx de diferentes maneiras um por exemplo dizendo que Banff no italiano dizendo o seguinte que entre lucro e mais-valia entre mais-valia e lucro haveria uma uma diferença de uma diferença não de lógica formal mas de lógica dialética porque estariam em níveis diferentes de um é essência e outra aparência e como a diferença é uma diferença dialética você não pode utilizar não pode se utilizar da lógica formal para quer dizer na minha opinião sai pela tangente André concordou com a minha relaternização mas digamos tem uma posição um outro que foi o Suíze ele vai dizer o seguinte ao invés de ele considerar mais-valia total diferente de lucro total ele inventa o problema e diz lucro é preço de produção total e valor total são iguais e isso me permite fazer com que lucro e mais-valia serem iguais em total mas é uma arbitrariedade depois eu posso mostrar também porque é uma arbitrariedade em resumidas contas lucro total e mais-valia total não são iguais imagina o rolo que deu isso isso levou inclusive a autores marxistas abandonar a ateliê do maroto caso dos italianos do partido comunista italiano em particular o grupo do colete já tinha falado para vocês isso que terminou tragicamente a vida como assessor principal do berlusconi era um filósofo bilhete a primeira vez que eu vi o livro dele há algumas décadas atrás esse livro eu fiquei deslumbrado aí durante muitos anos eu não tive acesso a esse livro porque eu prestei para alguém que trabalhando me devolveram e esse livro estava esgotado até que encontrei um amigo que tinha dois que me deu um e eu li de novo já não foi a mesma coisa eu não sei se por efeitos ideológicos ou por não mas realmente não era tão bom como foi para mim no começo mas claro de lá para cá vinha muitas outras coisas então não era muita novidade para mim e eu encontrei muitas das coisas que ele dizia em outros autores então para mim ficou mais relativizado o livro mas a primeira leitura que eu tive do livro do colete foi assim impactou muito a segunda então inclusive autores marxistas abandonaram a tendência do valor e abandonaram a perspectiva marxista por esse problema imagina vou demonstrar para vocês em primeiro lugar que o lucro total mais valia total nessas condições precisam ser diferentes eu vou mostrar de novo com a história essa acho que está um pouquinho melhor esse não também está ruim é é que também tem luz acesa na sala do lado esquerdo tem valores do lado direito tem tem o agora eu vou usar aqui veja o seguinte olhando os valores vocês estão vendo muito bem aqui vocês estão vendo muito bem aqui vocês estão vendo muito bem olhando olhando aqui a esquerda o esquema da esquerda e o esquema da direita tem o que? qual que é o valor do setor 3? o valor do setor 3 é W3 você não sei de algum jeito eu sei que como as composições orgânicas são diferentes W3 vai ser diferente em W3 aqui W3 diferente de W3 porque a composição orgânica do setor 3 é diferente da média isso aqui eu sei eu sei também que a mais-valia total que é PT é igual a W3 o que? o que? equilíbrio de em reprodução simples a demanda de bens de luxo é igual a oferta se eu olho em preço de produção eu também tenho que dizer PT' é igual a W3' PT' que é o uso total é igual a W3' a W3' logo o que? PT' diferente de PT' tem um grafiquinho aqui que acho que mostra isso aí de uma campanela menor a restrição não sei se vai dar para ver direito em cima está o valor embaixo preço de produção data isso aqui é bem para a Mônica não veio de novo hoje não ela está com o continuar continua eu lembrei dela porque ela ia perguntar como é que se explica isso para alunos de 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 então eu fiz isso aqui para é dedicado à Mônica para saber como é que se fala para ver quadradinho é igual a quadradinho Não é tão igual aqui, mas vamos supor que seja igual Bolinha é igual a bolinha Aqui eu tenho valor e aqui eu tenho pressupção Vamos supor que esse quadradinho seja igual a esse De fato é, na realidade, né? Oferta e demanda, o concorrente é perfeito aqui também Quadradinho é diferente de bolinha Logo, esse quadradinho é diferente dessa bolinha Gostou, né? Dá pra ensinar com o meu neto, não? Dá, né? Então qual a conclusão aqui? A conclusão aqui é que o preço de produção Não, nada disso A conclusão aqui é que o lucro total é diferente da mais-valia total Deixa eu explicar Por que que isso ocorre? Isso ocorre pelo seguinte Quando eu vou construir um sistema de equações É uma explicação matemática elementar Quando eu vou construir um sistema de equações simultâneas Eu me encontro com uma seguinte dificuldade Com a seguinte dificuldade O número de equações É maior que o número de incógnitas Considerando que Pt e Pt' são iguais E Wt' é igual a Wt' Considerando essas duas identidades Que Marx, que alguns autores chamam de lema de Marx Que são identidades fundamentais Do ponto de vista teórico O valor total é igual a uma explodição total Mas a valia total é igual a um lucro total Isso aí teoricamente é fundamental Se eu considerar essas duas identidades O problema de Marx Mais As equações derivadas Dos esquemas Eu tenho mais equação que incógnita Isso significa Que o sistema é impossível Na verdade eu tenho Uma equação a mais Que o número de incógnitas Se refiro a um sistema impossível Eu preciso Para transformar o sistema Em algo possível Eu preciso eliminar Uma das equações E aí A opção de alguns autores Era Eliminar esta identidade Ou esta O Burke-Evist E o Suíze Optam Por eliminar esta identidade E mantém esta O Suíze Para dizer que a teoria da exploração se mantém E o Burke-Evist Que por outra razão Não interessa por quê E aí matematicamente eles resolvem o assunto Por que que eu opto por eliminar esta E não esta Eu não opto Eu demonstro que são diferentes Mais valer o que o total Para garantir o equilíbrio Em reprodução simples Então não é uma opção É obrigatório dizer A conclusão é que o lucro total Não pode ser igual A uma energia total Se as composições orgânicas Foram diferentes E aqui Vem justamente A dificuldade da questão Qual que é a solução Do problema É o que eu chamo de Como é que chama? Paradoxo Da desigualdade Daquilo que é igual Em outras palavras É igual E é diferente ao mesmo tempo Como é que é isso? Bom Quem não aceita a dialética Esqueça Bota uma café É aqui um problema de essência e aparência É aqui um problema de uma Nova dimensão Da dissimulação A ponto de fazer com que Como eu disse Marxista Seja vítima da dissimulação Prisioneiro da dissimulação Eu diria Que não só o colete está Vivendo no inferno Como ele é Prisioneiro da aparência Ou foi Só que eu preciso demonstrar isso Não basta eu dizer Você não estaria dando uma dibanfa Ah, é uma diferença entre Assência e aparência E engula isso e tudo bem Eu vou até mostrar que é assim Que é Um passo mais na dissimulação Que é Uma diferença Puramente Aparencial Essa Determinada matematicamente Mas aparencial Como é que eu faço Para demonstrar isso Da seguinte maneira Acho que aqui dá para ver até melhor É Cuidado para ver melhor Vamos pegar o C2 Aliás Justamente foi feito para isso É até uma desigualdade aqui Ó Vou pegar C2 e C2 linha Prestem muita atenção Não copiem nada Só olhem no quadro Nem para mim E nem sorriam Senão perde a concentração Veja O que é o C2 e o C2 linha? C2 é o valor Do que? O que é isso? É uma cesta de Meios de produção Um conjunto de meios de produção Consumidos É o valor desse conjunto Certo? E C2 linha? C2 linha é o preço de produção Desse mesmo conjunto E eles são diferentes Porque o setor 2 Tem composição orgânica Diferente da média C2 É Horas de trabalho C2 linha Horas de trabalho Mas se refere A mesma substância Que é o conjunto De meios de produção E eu peço Para medir essa substância Esse conjunto De meios de produção Peço para uma pessoa Messa O que a pessoa me pede? Imediatamente Qual dimensão você quer Que eu meça Desse conjunto? Você quer a massa? O volume? Você quer o que? Número de átomos Que compõem? Você quer o valor Ou você quer o preço de produção? Valor e preço de produção São dimensões diferentes Que podem ser medidas Dessa massa de meios de produção Correto? Se eu medir o valor Eu vou chegar a uma grandeza Digamos 180 Se eu medir o preço de produção Da mesma massa Eu vou chegar A uma magnitude diferente Digamos 200 Mas é a mesma substância Medida por dimensões diferentes São dimensões sociais Valor e preço de produção São sociais Eu faço analogia Com dimensões físicas Eu tenho essa mesa Eu peço Meçam essa mesa para mim O Mersin diz 80 centímetros A Roberta diz Não 1 metro e 20 Eu digo Ah, vocês estão medindo Mesas diferentes Não Vocês estão medindo A mesma mesa Só que dimensões diferentes O Mersin Mediu A largura da troca E a Roberta mediu A Renata mediu O comprimento É a mesma mesa Com dimensões diferentes Embora a mesma unidade Medida Centímetros Se eu pedir Outras dimensões da mesa Valor e preço de produção Valor 30 horas de trabalho Preço de produção 35 horas de trabalho É a mesma mesa É a mesma substância Se eu pegar C3 É a mesma coisa E se eu pegar P1 e P1 linha A diferença A diferença Que Palavra horrorosa Medeia Mas é correta A diferença que Medeia Entre C2 e C2 linha É meramente Uma diferença De dimensão medida E P1 E P1 linha A diferença Entre As duas É mais que somente A dimensão medida Há uma diferença Há uma diferença De substância Porque aqui Eu tenho A mais-valia Produzida Medida em que? P1 Bem? Horas Palial Qual dimensão Eu quero saber P1 P1 Valor E P1 linha O que que é? É a mais-valia Produzida? Não É a mais-valia Apropriada Medida em que? Qual a dimensão medida? Horas Horas é mirada Mas e a dimensão? Preço Preço de produção Certo? Pt P índice P Para não confundir O que que é? A mais-valia Produzida Qual a dimensão Medida? Valor E pt P linha O que que é? A mais-valia Produzida Qual a dimensão Medida? Preço de produção A substância A substância que está aqui no quadradinho E aqui no redondinho A substância é a mesma A dimensão que eu meço É diferente Em cima Eu meço O valor Embaixo Eu meço O preço de produção E vou dizer que são duas substâncias iguais São duas mesas diferentes São duas substâncias diferentes São duas mesas diferentes Não é a mesma É a mesma substância Como é que se chama essa substância aqui em cima Eu meço um valor E embaixo eu meço o preço de produção Se chama Resultado da exploração Se eu quiser Eu pego O que que é o pt linha? O que que é isso daqui? Preço De produção É Vou chamar do excedente Produzido É o preço de produção Do excedente E se eu perguntar Qual é o valor dele? Que está por trás desse pt linha Se esse pt linha Eu colocar o valor dele Ele vai ser igual a pt Isto é Se eu perguntar Qual o valor Deste elemento O valor deste elemento É pt Se eu perguntar Qual o preço de produção Deste elemento É pt linha Em outras palavras Quando eu transformo Valor Em preço de produção Ao mesmo tempo Que eu transformo A mais-valia Em lucro Eu transformo A dimensão Medida E a dimensão Medida Vai determinar A dimensão A mudança De dimensão Vai determinar Que os elementos Do total Que deveriam aparecer Como iguais Apareçam como diferentes Então Essa diferença Entre mais-valia Total E lucro Total É Uma dimensão Adicional Da Dissimulação Da origem Na humanidade É A Becar O paradoxo Da desigualdade Dos iguais Por que paradoxo Da desigualdade Dos iguais Duas coisas iguais Aparecem Como se fossem Diferentes E de fato São na aparência Diferentes Mas só na aparência Por trás Eu demonstro Que na essência Se trata Da mesma substância E essa substância Que está por trás Dessa aparência Se chama Fruto da exploração Do trabalho Ou Se eu quiser Mais-valia Porque a mais-valia Por definição É em valor E o lucro Médio Total Por construção É em preço De produção Mas eu posso perguntar Qual o valor Desse lucro E o valor Desse lucro É exatamente igual A mais-valia Estou repetindo Mas só Mas essa frase Deu Se eu vou repetir Uma dessa frase Deu Estava Como é que é Que eu falei Já não sei O valor Do lucro É igual O valor Do lucro É exatamente igual A mais-valia O problema É que o lucro Não aparece em valor Ele aparece Em preço De produção Neste nível De análise Claro que o lucro Vai ainda mais Porque o lucro Vai ser miel Aí complicou Mais ainda Mas Neste nível De análise Eu estou Justificando A teoria Do Marx Estou justificando A teoria Do Marx Neste nível De análise A teoria Continua válida Porque o lucro Continua sendo Fruto da exploração Só que aparece Como se não fosse Vanessa Cuidado no babá Fica de boca aberta Com a teoria Esse cara Era realmente Muito bom Porque pode estar errado Pode estar no inferno Hoje Não sei quanto Capitalismo Mas se o cara Era fera Era E se ele está no inferno Ele está Infermizando O diabo É Muito mais fácil Eu digo Muito mais fácil Porque eu Na leitura Achei perfeito Quando O erro O erro Não está na aparência Nem mesmo Na interpretação Que ela sugere Mas na referência De que realidade Tem uma só dimensão E aí A gente Vazinha Viajando Viajando E concordando Com a cultura Alguns momentos Até lembrava Do paleta Que falou É preciso Crer Não Essa frase Eu uso Eu não faço Eu não sei É sério É sério Eu tenho que anotar Essa frase Como é que é a frase Creio com o fim de entender Creio com o fim de entender Creio com o fim de entender Aí eu ficava assim Eu estou crendo Mas aí chega uma hora Que você sente a falta Do quê E aí quando você vê O que é que é o fim de entender Creio com o fim de entender Santo Agostinho Isso aqui é aquele epígrafe De texto Sobre Marx Não Imagina a pessoa Que não acredita Quem acredita Ou quem acreditava Chegou aqui E a crença foi para o espaço Imagine Quem não acredita Nem chega aqui Nem chega aqui Fica falando bobagem Quer ver o que eu vou dizer? Para nós Economistas do estigma Só falam bobagem Sobre isso Veja uma coisa Vamos voltar ao Capítulo 2 A outra frase Aqui ó Na parte seguinte Na parte seguinte Deste livro Veremos Como prossegue a dissimulação Passando lucro A desviar-se Da mais-valia Também Quantitativamente Em cada Um dos setores Não diz em cada um dos setores Não diz em cada um dos setores? De que o lucro De que o lucro e a mais-valia Também aparecessem Como diferentes No total Pergunto Acho que é uma Uma pretensão exagerada Acho Mas não está descartada Essa possibilidade Da que ele não diz em cada setor Normalmente Ele não diria Desviar-se Da mais-valia Também Quantitativamente Em cada um dos setores Da economia Em cada uma das empresas Mas No total Pergunto Seratário Ele não entenderia Dizer isso Porque ele é tão Explícito Que ele não diz Intuiria ele Que também No total A dissimulação Chegaria A esse ponto De até no total Apareceria Muito diferente Confesso para vocês Que eu não acredito nisso Mas que é Curioso Que ele não diga É curioso Eu não acredito Também acreditar nisso É achar que o cara É ético Mais do que gênio Não Esse seria assim Já o culto Não Isso aqui seria A bola do cristal Porque ele não desenvolveu O assunto Claro Que ele tuiu o problema Qual o problema? Precisaríamos Transformar Completamente Preço É valor Em preço De opção Tudo bem Tudo bem Mas daí A saber Primeiro Não era muito forte Deve Agora em matemática Saber que O número de equações Seria Maior Que o número De hipócritas Tá Difícil 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 De todas as maneiras Acho que é uma curiosidade Se vocês Lerem A segunda sessão Do livro Com a versão Vão encontrar Várias passagens Nessa sessão Que ele discute A questão do livro médio Do preço de produção Afirmações Que mostram Que o que interessa Para ele Não é a determinação Do preço de produção Mas é Explicar Que se trata De uma nova Dissimulação Um novo Determinamento Da dissimulação Por exemplo No capítulo 10 Do meu livro Página 189 Quais lugares 189 190 191 193 189 Só para dar ideia Para vocês Vimos Na primeira parte Mais varia Que lucro Evidente Nos corta massa Todavia É no finalzinho A taxa de lucro Desde logo Se distinguia Da taxa de mais varia Parecendo ser Inicialmente Apenas Uma forma de calcular Mas isso Desde logo Obscurece E simula A verdadeira origem Da mais varia Pois a taxa de lucro Pode subir Ou descer Sem que se altere A taxa de mais varia Vejam como Na segunda sessão Do livro Ninguém discute Esse todo A questão Que está sempre Presente Na preocupação Dele É a questão Da dissimulação Mais adiante É a mesma coisa Vai nascer Em 93 É a mesma coisa Então Muitos autores Consideram Que Marx Aqui estava Preocupado Em fazer Uma determinação Quer dizer Uma teoria Da determinação Dos preços E não era Esse o objetivo Para ele O que interessava Era explicar A aparência Como ele disse No primeiro Parágrafo No primeiro capítulo E como ele disse No último parágrafo No segundo capítulo E como ele diz Em toda a sessão Segunda Explicar A dissimulação Devendo os preços Da ele era O problema é Que Para a teoria Neoclássica Para a teoria Neoclássica A preocupação Principal é explicar Os preços Construir uma teoria Dos preços Então Os poucos Neoclássicos Que leram Alguma coisa De Marx Acham que Marx Devia ter a mesma Preocupação Explicar os preços Então Marx Mas essa não era Essa não era a questão Mais que explicar Produção Apropriação Transferência E dissimulação E por isso Ele não vai a fundo Na determinação dos preços Mas sim Ele demonstra Que os preços Não são proporcionais Mas ele nunca Pretendeu Também é um outro erro Que muitos autores Muitos E não só Neoclássicos Achar que Preços Para Marx São proporcionais Aos trabalhos Contivos Isso é mentira Nunca Marx Pensou isso É verdade Que ele utilizou Como Pressuposto Quando ele Analisa Preço Correspondente Ao valor Para explicar A produção Da mais-valia Mas aí É uma questão Metodológica Para explicar A produção Da mais-valia Ele tinha que Supor o preço Correspondente Ao valor Salário Correspondente Ao preço Da água Valor Da força De trabalho Vai explicar A produção Da mais-valia Mas ele sabia Que na realidade Isso ele declara No primeiro capítulo Que os preços Não correspondem A valores Só que Ele vai explicar Isso Bem Constitivamente Preço Preço De produção É isso Muitas tentativas Continuam existindo De explicar Esse problema De Marx O único autor Dos que eu conheço Que tem uma interpretação Similar A esta Curiosamente É um autor Bem próximo daqui Que é o Cláudio Contijo Quando eu vi o trabalho Do Cláudio Contijo Já faz anos Eu não conheci O Cláudio Contijo Eu ouvi te falar Há uns 10 anos atrás Talvez mais Há uns 10 15 anos atrás Eu falei Caramba Ele tem a mesma perspectiva Que eu E depois eu vim conhecer O Cláudio Contijo Há bem menos tempo Há uns 5 anos atrás É o único Que tem uma perspectiva Similar Confesso para vocês Que os únicos Que eu consegui Convencer De que essa Explicação Foram os meus alunos Porque E o problema Está no fato De que ninguém Detém Uma atenção Não Não contestam Mas também Não aceitam Lê Quando lê Superficialmente Mas eu digo Sustentar Uma perspectiva Coerente Cientificamente Com a interpretação Econômica De Mário Sobre a sociedade Capitalista Pressupõe Solucionar Essa dificuldade É verdade É verdade o seguinte Exigir que todo mundo Saiba Como superar Todas as dificuldades Teóricas É uma bobagem Tá Mas É Você tem Duas alternativas Ou você ganha O indivíduo Pelo Deixa eu ver aqui O Santo Agostinho Pelo crer Ou cair o indivíduo Pelo Entender Também A gente pode ter Essa opção Continua Acreditando Em Marx Por fé E não me preocupo Com a tendência Muito bem Vamos Bom café Pra dar uma Tá Com a tendência 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 Com a tendência